J Mais ABC, oferecimento Pio Vida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Drogaria Copi, a gente sabe como cuidar. Grupo Avante, administradora de condomínios, o aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Impacto Prime, pensou pneus, pensou impacto. O PIB do Brasil cresce 0,6% no terceiro trimestre, puxado pelo consumo das famílias. Resultado mostra leve aceleração do ritmo de recuperação da economia entre julho e setembro. Unidade de Saúde Vila Palmares será transformada em clínica da família. Atendimentos de horário de funcionamento serão ampliados quando as intervenções forem concluídas. São Bernardo reforça segurança no Riacho Grande. A operação Verão Seguro teve início no final de semana. O objetivo é prevenir acidentes na Prainha e também no Parque Estoril, que recebem 6 mil pessoas aos finais de semana. O J Mais ABC começa agora. Sejam bem-vindos ao J Mais ABC. Buscando proteger a população de afogamentos nas áreas da Prainha e também do Parque Estoril, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, deu início à Operação Verão Seguro. Mais detalhes na reportagem de Vinícius Redaeli. Pelo terceiro ano consecutivo, São Bernardo lançou no último final de semana a Operação Verão Seguro. A iniciativa tem como objetivo assegurar a segurança de frequentadores do Riacho Grande em áreas de grande movimentação, como a Prainha e o Parque Estoril, que juntas recebem neste período cerca de 6 mil pessoas aos fins de semana. Iniciada no último sábado, a ação irá reforçar ações preventivas na região com o aumento da presença ostensiva da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e agentes de trânsito até 31 de março de 2020. Estou aqui com a Capitão Kelly, o nosso secretário Carlos Alberto, a comandante da agência Ana Cláudia Coelho e o nosso subprefeito Doutor Ivaco. E viemos mais um ano lançar o Verão Seguro. A partir deste final de semana, um reforço na segurança das águas, tanto aqui da Prainha do Riacho, quanto no Parque Estoril. Uma parceria entre a Polícia Militar e a GCM. Nós capacitamos GCMs, uma remuneração extra e, ao mesmo tempo, um reforço da Polícia Militar. Manteremos, nos finais de semana, entre Estoril e a Prainha do Riacho Grande, mais de 20 agentes, cuidando e protegendo para que pessoas não se envolvam e não sejam afogadas pelas águas da represa Bílix. No período, o Corpo de Bombeiros também colocará à disposição 14 guardas-vidas das 7 horas da manhã às 7 horas da noite em três bases espalhadas pela Orla da Prainha do Riacho Grande, além do Parque Estoril. No período, o Corpo de Bombeiros também colocará à disposição 14 guardas-vidas das 7 horas da manhã às 19 horas em três bases espalhadas pela Orla da Prainha do Riacho Grande, além do Parque Estoril. Essa operação é muito bem-vinda, hein? Vamos falar a verdade. Juntos, os profissionais irão atuar na prevenção de acidentes na represa, aumentando a segurança de banhistas e também a fiscalização de embarcações motorizadas. O primeiro dia efetivo da Operação Patrulha de Natal de São Bernardo, liderado pela Guarda Civil Municipal, resultou na apreensão de 1.983 produtos sem nota fiscal, durante ronda inaugural, ocorrida no sábado pela Rua Marechal Deodoro. A equipe da GCM iniciou a força-tarefa no período da manhã, logo após os comerciantes ambulantes armarem suas estruturas para comercialização de produtos. Ao longo de quatro horas, o efetivo se deparou com os mais variados tipos de mercadorias sem procedência legal. A Patrulha de Natal reforça a segurança nos locais que registram aumento no movimento de pessoas durante o fim de ano, como a Marechal Deodoro, a Avenida Prestes Maia, a famosa Rua Jurubatuba, a Avenida Faria Lima, Praça Santa Filomena e também nos polos comerciais dos bairros Rú de Ramos, no Tabuão. Demarque funciona com atuação diária, das oito da manhã às dez da noite, por meio de patrulhas a pé, motorizadas, de bicicletas e bases comunitárias. O material apreendido ficará em poder da Secretaria de Serviços Urbanos até que o proprietário apresente nota fiscal para recuperá-lo. Fortalecendo o trabalho social, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, entrega 19 carros zero quilômetro a entidades. O nosso repórter Vinícius Pazzini esteve no local e preparou uma reportagem. A gente confere agora. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, entregou na manhã do último sábado as chaves de um novo lote de carros zero quilômetros a 19 entidades assistenciais da cidade, em evento realizado no pavilhão Veracruz. Os veículos foram adquiridos com recursos obtidos junto à iniciativa privada do jantar de aniversário promovido pelo Fundo Social de Solidariedade, em agosto, e irão ajudar no atendimento aos públicos assistidos. Os carros receberão investimentos de R$ 1,6 milhão. O novo lote se soma aos 25 veículos entregues em junho, totalizando 44 instituições beneficiadas. O prefeito Orlando Morando falou sobre a entrega. Nós entregamos em três anos R$ 2,108 milhões para as entidades filantrópicas de São Bernardo, só com recursos do Fundo Social. Eu entreguei mais quase R$ 200 mil, fruto do meu salário, que eu dou todos os meses, também para as entidades filantrópicas. Eu sempre defendi o terceiro setor, enquanto parlamentar e hoje como prefeito. Ganhei um reforço extra da Carla quando aceitou ser a presidente do Fundo Social. Hoje presidido pela Grace, a Carla nos ajudando como deputada na Assembleia Legislativa. E mais do que as minhas palavras, são o sentimento que eu colhi dessas pessoas nessa manhã. A cerimônia também contou com a participação da deputada estadual e primeira-dama, Carla Morando, da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Grace Piccolo, além de representantes das entidades beneficiadas. O professor da entidade Pequeno Cidadão falou da importância de receber o carro zero quilômetro. Na verdade é um ótimo benefício, né? Por quê? Porque a instituição, ela provém de doações, tá? Ela provém de doações, a gente precisa muito de doações. E na verdade, às vezes as pessoas precisam, tem o que doar, mas não tem como deixar. Então com esse carro a gente pode buscar essas doações, a gente pode estar fazendo uma economia muito grande, porque até o momento eu buscaria com o meu carro, ou com o carro da presidente, ou com a van que a gente tem, que gasta muito em gasolina. E esse carro, pelo que eu pesquisei, é um carro econômico, carro bom, carro zero quilômetro, né? A deputada estadual, Carla Morando, destacou a importância do trabalho realizado pelas entidades sociais. Isso daqui hoje enche os nossos olhos. É muito legal a gente ver todos esses carros aqui, todas essas pessoas, para pegar um bem que vai fazer tanta diferença nas entidades da cidade. E isso daí é muito legal, que a gente vê que está servindo, está precisando disso para ajudar as entidades. E a gente tem conseguido bastante. Muito boa a iniciativa, viu? Parabéns ao prefeito e à deputada. O valor de cada automóvel é de aproximadamente R$ 39 mil, incluindo a documentação. O fornecimento dos veículos ficou a cargo da concessionária Armando Veículos, vencedora do processo de chamamento público. Agora você vai conferir um recado especial que o meu amigo César Almir tem para te contar. Roda aí! Pessoal, é o seguinte, quero chamar a atenção que, como eu, você também faz compra pela internet. Pela vantagem, pela economia. Eu queria que você conhecesse o Clube de Descontos Quero Vantagens, que já tem mais de 500 mil assinantes, André, e é muita gente aproveitando. Perfeito, César. Nós somos o maior clube de descontos do país. Diariamente a gente oferece mais de 50 mil produtos e serviços com até 75% de desconto. E a patota que está dentro desse clube aqui? Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, e se eu for enumerar, a gente vai ficar até amanhã. Gente, é muita coisa. Já pensou em ir no cinema pagando 17 reais? Comprar uma geladeira que custa dois por 1.700 reais? E estudar, se vestir, tudo com descontos reais de até 75%. Como é que eu faço para ser um assinante da Quero Vantagens? Por apenas 10 reais, 10 reais, você consegue ter todos esses descontos, economizar mais de 300 reais por mês, apenas 10 reais para ser assinante. Aí você fala, ah, 10 reais? Não, espera aí. Se você fizer uma compra, você já pode recuperar o seu investimento na assinatura. Isso é muito legal. Vá agora no site e assine com o seu cartão, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender até 75% de desconto. Quer vantagem? Quer economizar? Quer vantagem. E agora uma excelente notícia para os nossos amiguinhos de Quatro Patas. A Prefeitura de Santo André vai construir um hospital veterinário municipal em uma área dentro do Parque Central. Quem vai nos trazer os detalhes é o repórter Matias Galdi. O anúncio foi feito pelo prefeito Paulo Serra neste domingo, durante o lançamento do programa Moeda Pet. O novo equipamento é uma reivindicação antiga da população. O hospital será instalado em uma área de 800 metros quadrados, ao lado da sabina, e terá estrutura para oferecer todo tipo de atendimento, como cirurgias, consultas, internação, além de todo o lado estético. Além de aquecer a economia da cidade, o crescimento do mercado impulsionou ainda a geração de novos empregos, contemplando profissionais de diversas áreas. O Moeda Pet prevê a troca de 1 kg de garrafas plásticas por 1 kg de ração para o seu gato ou para o seu cachorro. O ponto de troca é montado sempre em uma tenda azul no parque. O munícipe pode tanto levar a ração para a sua casa ou fazer a doação para alguma ONG que trata da causa animal. É muito interessante a iniciativa de trocar as garrafas pet por ração, pois além de cuidar dos animaizinhos, a prefeitura incentiva a sustentabilidade, deixando a cidade pelo menos mais limpa. A região do Golden Park, no bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo, acaba de ganhar uma nova obra de proteção contra deslizamentos. Um sistema de contenção de encostas e drenagem na rua, Dom Jorge, que beneficia 90 famílias. É bastante, hein? O prefeito Orlando Morando fez uma vistoria para ver como ficou após as obras. E a gente confere. Pessoal, nesse nosso duro trabalho de proteger a nossa cidade agora do período das chuvas, proteger com não tendo enchentes, mas também evitando os deslizamentos. Aqui é o Golden Park. Todos esses moradores aqui, parte alta é o Golden Park. Olha os taludes que nós protegemos. Ali embaixo, o Jardim Silvina. Então ele vai daquele ponto até aqui. Toda essa obra. Isso foi feito na nossa gestão, no nosso mandato. Parceria entre o governo federal e a nossa administração. Recurso dos dois lados. Com essa obra que eles fizeram, eu sinto muito mais segura. Pode dar uma olhadinha, tudo cimentado até lá embaixo. Então agora acho que é risco zero. A gente vai poder dormir tranquilo aqui. Aqui nós investimos mais de 500 mil reais. Igual a estas encostas, tem 25 encostas sendo protegidas em São Bernardo. No Riacho, no Jardim Silvina, na Vila São José, no Golden Park, na Vila São Pedro. Exatamente para dar tranquilidade a você morador destas áreas, principalmente agora no período das chuvas. É, e essa obra foi um investimento de 500 mil reais. E em toda a cidade de São Bernardo, são 25 obras de proteção contra deslizamentos em andamento. Agora mais uma notícia sobre São Bernardo. O verão está chegando e com ele vem as fortes chuvas por toda a região, ventos fortes. O prefeito Orlando Morando já trabalha para que a cidade possa evitar danos mais graves. Saiba mais detalhes na reportagem de Vinícius Redaeli. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, lançou na última sexta-feira a operação Pé d'Água para o final de 2019 e início de 2020. A ação tem como objetivo minimizar o impacto das chuvas de verão no município por meio de multirões preventivos em regiões mapeadas com áreas de risco pela cidade. A operação teve início oficial no último domingo e se estenderá até o dia 15 de abril de 2020, com ações informativas integradas entre 13 secretarias, além de atendimentos de ocorrências por meio da defesa civil. Em sua terceira edição, a operação Pé d'Água contará neste ano com a participação de pelo menos 350 profissionais, sendo 250 agentes comunitários de saúde e 100 servidores públicos das mais variadas secretarias municipais. Hoje nós lançamos a operação Pé d'Água pelo terceiro ano consecutivo. É uma operação que envolve, através de um decreto, diversas secretarias. Secretaria de Serviço Urbano, Secretaria de Segurança do município, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social. É o terceiro ano que nós editamos este decreto, exatamente buscando a prevenção. O que nós temos de novidade este ano, Piscinão do Passo, que era uma obra histórica, esperada, que não se concretizava e que nós conseguimos finalizar. O Piscinão está pronto. Aliás, essa semana já foi testado. Tivemos uma chuva de quase 30 milímetros em 10 minutos e nenhum ponto de alagamento na região central de São Bernardo. Juntos, esses servidores serão responsáveis por realizar visitas as áreas de risco da cidade para promover instruções de prevenção, identificação de riscos e distribuição de material informativo. Neste ano, moradores passarão a contar ainda com o reforço do Piscinão do Passo, maior obra de drenagem da cidade. Entregue pelo prefeito em agosto deste ano, o reservatório tem capacidade para armazenar 220 milhões de metros cúbicos de água. A atual administração investiu ainda cerca de 60 milhões de reais na execução de obras de prevenção de risco com construção de taludos em diversos bairros da cidade. E dentro das ações para o período de chuvas, a administração municipal tem executado ainda amplo projeto de prevenção de riscos. Outras nove intervenções estão sendo realizadas pela Secretaria de Serviços Urbanos nas nove áreas mais impactadas pelas fortes chuvas de março deste ano. Olha, antes da gente ir para o intervalo, temos um recado importantíssimo. Pessoal, é o seguinte, quero chamar a atenção que, como eu, você também faz compra pela internet, pela vantagem, pela economia. Eu queria que você conhecesse o Clube de Descontos Quero Vantagens, que já tem mais de 500 mil assinantes, André, e é muita gente aproveitando. Perfeito, César. Nós somos o maior clube de descontos do país. Diariamente a gente oferece mais de 50 mil produtos e serviços com até 75% de desconto. E a patota que está dentro desse clube aqui? Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, e se eu for enumerar, a gente vai ficar até amanhã. Gente, é muita coisa. Já pensou em ir no cinema pagando 17 reais? Comprar uma geladeira que custa dois por 1.700 reais? E estudar, se vestir, tudo com descontos reais de até 75%. Como é que eu faço para ser um assinante da Quero Vantagens? Por apenas 10 reais, 10 reais, você consegue ter todos esses descontos, economizar mais de 300 reais por mês, apenas 10 reais para ser assinante da Quero Vantagens. Aí você fala, ah, 10 reais? Não, espera aí. Se você fizer uma compra, você já pode recuperar o seu investimento na assinatura. Isso é muito legal. Vá agora no site e assine com o seu cartão, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Até 75% de desconto. Quer vantagem? Quer economizar? Quer vantagem. Estamos de volta com o J Mais. Vamos à previsão do tempo? Confira agora como fica o clima para amanhã. A previsão para amanhã, quarta-feira, será diferente de hoje. A temperatura vai aumentar e não terá possibilidade de chover. Começamos pelo Grande ABC, que ficará com máxima de 28 graus e mínima de 21, com o céu parcialmente nublado durante a tarde. Já na capital paulista, a temperatura será igual, só que a chance de chover é de 40% em pontos isolados. A máxima ficará com 29 graus e a mínima com 21. Agora, quem estiver na região da Baixada Santista, amanhã vai conseguir aproveitar uma praia, porque a temperatura será com 26 graus de máxima e 23 de mínima, sem chance de chuva durante todo o dia. Já na cidade de Mogi das Cruzes, a temperatura é a maior, a máxima será com 30 graus e a mínima com 20. Não tem chance de chover e o dia vai permanecer com sol entre nuvens. Não está tão quentaço que nem em Mogi, 30, mas estamos com 28 amanhã. O sol vai voltar e, consequentemente, os termômetros vão esquentar. O PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu 0,6% no terceiro trimestre, puxado pelo consumo das famílias. Confira os detalhes na reportagem de Vinícius Pazzini. A economia brasileira seguiu o seu caminho de recuperação, ainda que lenta, no terceiro trimestre do ano, quando o Produto Interno Bruto, o PIB, valor de todos os bens e serviços produzidos em determinado período, avançou 0,6% em relação ao segundo trimestre do ano. Em relação ao terceiro trimestre de 2018, o PIB avançou 1,2%, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O consumo das famílias foi um dos motores do crescimento, com alta de 0,8% sob o período de abril a junho e crescimento de 1,9% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Segundo economistas, o consumo privado deverá seguir puxando a economia até o fim do ano, deixando para trás as estimativas mais premistas para o PIB de 2019. Desde julho, as projeções de mercado para o crescimento econômico deste ano vêm sendo revistas para cima, após passarem de 2,57% em janeiro para 0,81%, conforme o boletim Focus do Banco Central, e hoje estão em torno de 1%. Que bom, né, gente? Além disso, em outubro, o Ministério da Economia estimava que a antecipação liberaria R$ 12 bilhões para impulsionar as vendas de Natal. Isso com os saques do FGTS, o valor que sobe para R$ 14,5 bilhões, quando somado com o pagamento de R$ 2,5 bilhões do 13º para os beneficiários do Bolsa Família. A data da reabertura do maior parque de esportes radicais na América Latina será no dia 7 de dezembro. Faltam apenas quatro dias. Referência nacional para atletas de esportes radicais e localizado no centro, o Parque da Juventude conta com 22 mil metros quadrados e passa por reforma total. As pistas de skate do Street Park sofrem alteração do traçado existente, atendendo a um layout olímpico. O prefeito esteve hoje de manhã no parque e falou sobre a inauguração e a gente confere agora. Olá, pessoal. Hoje, terça-feira. Estou fazendo a nossa última vistoria para inaugurar com vocês no próximo sábado o Parque da Juventude. Faltam apenas quatro dias. Dá uma olhada no que está ficando bonito. Pista de BMX, a nova concha acústica, pista de escalada. Eu estou aqui na Torre da Tirolesa. O parque está maravilhoso. Não estou exagerando. O parque ficou maravilhoso. Uma parceria importante da Prefeitura com a Intermédica, onde nós vamos entregar um novo e maravilhoso parque para a nossa cidade. A inauguração é sábado, 10 horas da manhã, aberto ao público. Durante o sábado e o domingo, show do Maneva e do CPM 22 vem a prestigiar um grande presente para a nossa cidade. Puxa, ficou bonito, né? No espaço também foi construída uma pista de pump track, que conta com o traçado de movimentação de terra, pavimentação asfáltica e área de escape de grama. A Prefeitura de Santo André vai construir um hospital veterinário municipal em uma área dentro do Parque Central. Quem vai nos contar mais é o repórter Matias Galdi. A Unidade de Saúde Vila Palmares, localizada na Praça Áurea, em Santo André, passará por obra de revitalização e modernização para ser transformada em uma clínica da família. A ordem de serviço para início da reforma foi assinada e autorizada pelo prefeito Paulo Serra. As intervenções contarão com um investimento de R$ 850 mil. Dentre as obras, serão realizadas revisões na estrutura elétrica, hidráulica, cobertura, piso, portas, janelas, além de uma informatização. A Unidade de Saúde Vila Palmares é uma unidade mista, ou seja, além de contar com equipe de uma unidade tradicional composta por oito grupos de especialistas. Mensalmente, são realizados cerca de 8 mil atendimentos e após a revitalização, a unidade terá capacidade para realizar 12 mil atendimentos por mês. Quando a modernização for concluída, a unidade vai ampliar o seu horário de funcionamento, que passará a ser de segunda a sexta, das sete da manhã às nove da noite. Ok, obrigado pela reportagem, hein? E antes de encerrarmos o J Mais, eu quero convidar você, que está nos acompanhando, para o show da TV Mais, que vai acontecer no dia 7 de dezembro, no Parque Central de Santo André. Neste sábado tem show, show de conscientização. Cuide do seu lixo e pense ao seu redor. Uma tarde especial a partir do meio-dia. E a TV Mais ABC traz para você, DJ Pânico, a banda do Mimi, e o fantástico show sertanejo com Sabrina Sela. Oi, galera, aqui é a cantora Sabrina Sela, e é com muito prazer que eu venho convidá-los para estarem comigo dia 7 do 12, num super show sertanejo, aqui na minha terra do coração, Santo André, e eu conto muito com a presença de todos vocês, viu? Beijo! Você não pode perder, é de graça. E é neste sábado, a partir do meio-dia, no Parque Central de Santo André. Show de conscientização, cuide do seu lixo e pense ao seu redor. Apoio Sabesp. Realização TV Mais ABC. Resolveram aí, lembrando que além de ser um ótimo evento, a entrada é gratuita. E assim encerramos o J Mais ABC. As nossas reportagens e toda a nossa grade diária de programação estão disponíveis no Facebook TV Mais ABC. Ah, e também no YouTube, que é TV Mais ABC Oficial. A segunda edição do J Mais vai ao ar às 6 da tarde. Obrigado pela sua audiência. Até mais tarde e aceitem os nossos respeitos.